Uma vez até morrer, por mim, até te combiner, uma vez até morrer Tamo junto, devotos! Sejam todos muito bem-vindos pra esses 5 minutinhos de galo, notícias rápidas pra vocês aqui Capa diferente, careca, rapaz, é! Inscreva-se, deixa o like aqui, pois é importante demais pro nosso trabalho, viu? Não esqueça de se inscrever e deixar o like pra gente E este vídeo é um oferecimento de One Xbet, Loja do Galo Savassi, Bruxels, rapaz, Sabor da Carne Aquabit, Woodpecker, Bastelaria Marília de Dirceu, Ortoaline e Gerencianete É tudo feito pra você e tá na capa, tá na tela os temas aí que nós vamos tratar hoje Bomba Adidas vai trazer reforço internacional Galera, ontem conversando com algumas pessoas, tivemos algumas informações interessantes Que na live de 13h30, né, esse vídeo está saindo agora 11h55 pra vocês Na live de 13h30 iremos tratar, que é o seguinte, galera Adidas fez um contrato de 3 anos e meio, valores muito superiores que o Atlético espera atingir Vou explicar isso tudo na live Mas uma coisa eu tenho que contar pra vocês O Atlético fez um acordo com a Adidas pra ela ajudar a trazer um reforço internacional Isso mesmo, a Adidas vai ajudar o Galo financeiramente, tá certo? A trazer um reforço de peso Um reforço diferenciado, tá certo? Reforço aí de salário de 1 milhão e 500 para cima É, rapaz, o maior salário do Galo é do Hulk, 1 milhão e 350 mil E Diego Costa Essa é a intenção da Adidas, cara Sensacional notícia Gostou desse tema? Deixa o like, se inscreva E eu te aguardo a 1h30 da tarde Aqui no canal Vinego Pra nossa live, aquela resenha auspiciosa Beijo grande, fui, valeu!